Eu falei, vamos correr? Ele não. Aí ele já disparou. Vamos ver se ele aguenta até o final. Tá até lá em casa, hein? Sem parar! Deu uma lei perna, viu? Misericórdia. Ai, Senhor! E agora eu tenho que manter a palavra. E correr até lá em casa. Conseguiu. Não consigo nem falar. Ele chegou primeiro que eu. Morri. Morri, mas passa bem. Jesus! Por que eu vim inventar de correr? Eu vim? Eu vim inventar. Obrigado.